Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vamos que vamos, né meus amores? Comprinhas de perfumaria, tá gente? Perfumaria só tem três itens da loja americana, tá bom? Então bora lá pra ver o que tem? Então vamos. Gente, na... eu acho que esse aqui eu comprei uma tacadão. Vai ter uma mistureba aí, né gente? Eu peguei essas máscaras, eu tô usando ainda, tá gente? Não deixei de usar máscara, vou continuar usando. Não me sinto segura ainda sem ela, tá? É a opinião minha, tá gente? Onde eu vejo muita gente, eu entrar em loja, alguma coisa assim, eu estou, eu estarei de máscara, tá bom? Então, cada um é cada um, né gente? Mas eu não vou deixar de usar, tá gente? Por enquanto não, tá? Então eu peguei, gente, vem três pacotes, ó. Peguei três pacotes dessas máscaras e cada máscara vem 50 unidades, tá gente? Então tem 150 máscaras aqui. E vai muito rápido porque essas máscaras são descartáveis, não dá pra ficar reutilizando demais, né gente? Então eu prefiro até, faiu, fez o que tinha que fazer, vai pro lixo, tá bom? Felizmente é assim, ó. Aqui no meu quarto do meu filho, ó, tem esse pacote aqui, ó. Já tá aberto, né? Esse aqui tá em uso já, ó. E fica aqui no quarto dele, tá? Então cada um tem um, lá embaixo tem outra caixa e vamos que vamos. Por aí ainda, tá gente? Então bora lá. É, peguei na loja dos americanos, eu peguei nesse quadradinho pra limpar o rosto, ó. Tá vendo aí, gente? Ó. São os, ah, é o algodão que serve pra remover maquiagem, aplicação de creme, limpeza de pele e remoção de esmalte, tá? É, serve pra tudo, tá gente? E vem 250 unidades, né? Cada saquinho. Então, olha aqui, gente. Vai durar horrores, né? Comprei dois sacos, tá? Com 250 cada uma, tá? Basic mais. Eu adoro essa marca, tá gente? É uma marca muito boa e toda vez que eu vou na americana, eu tô, eu gosto de pegar esses quadradinhos aqui. Eu acho fantástico, muito bom, gente. Eu uso mais pra limpar a pele, tá gente? É a finalidade dele, tá? E aí eu peguei também com a bolas de algodão, ó. Esse sim eu uso só pra tirar esmalte. É esmalte e outras coisas, mas a finalidade das bolas de algodão é mais pra esmalte, tá gente? Da marca Basic mais também, tá bom? Então, bora lá. Continuando. É, peguei também essa rosa, essa aqui agora é perfumaria, tá gente? Rosa mosqueta da marca Epilé, essa marca é antiguíssima, tá gente? Tá no mercado há muitos e muitos anos, tempo da vovó, bisavó. É uma marca bem antiga, tá? E muito boa. Então, é a rosa mosqueta Epilé, paguei R$ 20,99. Isso aqui pra você passar em volta dos olhos, misturar o seu creme pro rosto. Gente, faz milagres. Faz milagres, tá gente? Quem nunca usou essa óleo de rosa mosqueta, usem que vocês vão se apaixonar. Eu vou abrir pra mostrar como ele é, assim, ó. Ele vem em 10ml, mas, gente, é uma gotinha só, tá? Então, rende assim horrores, tá gente? Então, eu comprei. Eu não fico sem, tá gente? Eu tô usando de outra marca, mas essa marca aqui eu gosto muito. Todos os produtos, gente, dessa marca é fantástico, viu? Muito bom. Peguei esse MacLeod, sei lá como é que chama isso, é uma esponja molinha. Ela é esponja pra gente aplicar base, tá gente? Eu peguei, eu achei ela molinha. Deixa eu ver aqui, parece que tá fechado, mas eu vou tentar ver se eu consigo tirar, né gente? Pra não demorar o vídeo, né? Deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir. Ai, tá fechado, gente. Mas, ó, ela parece ser bem molinha, tá? Parece que eu vou usar, depois eu falo pra vocês, tá? Foi R$5,55. Bem baratinho, nessa marca aqui. E vamos continuar. Na perfumaria, gente, eu comprei esse Alfazema. Alfazema. Gente, eu sou apaixonada. Eu uso há muitos anos. Eu gosto de passar pra dormir. É um dos perfumes, um das colônias. Lavanda. É uma lavanda maravilhosa. Deixa eu ver se eu trazer a outra aqui pra eu mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Voltei, meus amores. Ó, a minha já tá aqui, ó, na metade, tá? Eu não fico sem, eu uso mesmo, tá, gente? E ela tem, é uma lavanda. Gente, essa lavanda é uma lavanda que ela acalma. Pensa numa lavanda que te acalma e você dorme. Você pode até borrifar no lençol, borrifar pra você dormir. É uma lavanda que acalma demais, gente. Tanto que, deixa eu já tá compartilhando com vocês, ó. Já deixei a outra já de reserva, tá, meninas? Eu gosto de comprar de vidro, tá, gente? Eu não gosto de plástico. Tem umas que vem no plástico, vidro de plástico. Eu já comprei e eu acabei dando outra finalidade pra ela e não quis usar, tá? Eu só gosto dessa que vem no vidro, tá? Da caixinha mesmo, tá? No vidro, as de plástico não. Então, ó, maravilhoso. Tempo da vovó, bisavó aí, né, gente? Também usavam muito essa alfazema. E ela foi R$15,55, tá, gente? Baratinha. Se você gosta de um, quer alguma coisa que você gosta da lavanda, daquela lavanda maravilhosa e quer dormir um pouco mais relaxada, nunca testou, testa ela que você vai amar. Em perfumaria, gente, farmácia, você encontra, tá? A do vidro, tá? Eu recomendo a do vidro, ok? Então, vamos deixar aqui. Continuar. Aí lá, meus amores, eu comprei esse Giovanna Baby, o tradicional, porque eu já tenho a colônia, tá, gente? Eu tenho a colônia e tenho o Body Splash. Eu tenho o perfume, que o perfume tá saindo R$60,00. Eu achei um absurdo. É um vidrinho pequenininho assim. E tá custando R$60,00 aqui na minha cidade, tá, gente? E aí eu tenho o Body Splash, que eu acho que é até mais gostoso o Body Splash, tá, gente? Aí você vem e passa o creme, que eu gosto de usar os dois, tá? Então, peguei, tá? E foi R$14,45, ela vem em 200ml, tá, gente? Tinha da Grandona, de 400ml com pump, eu não quis, tá? Não vou comprar hidratante grande não, tá, gente? Que aí, pra mim, fica bem viável, tá? E também na perfumaria, eu paguei R$10,90. Eu peguei esse óleo de rosa mosqueta, tá, gente? Você pode estar até aumentando, potencializando, tá? Esse aqui tem, deixa eu ver, colágeno, vegetal e vitamina E. Muito cheiroso, gente. Nossa, muito cheirosinho. O líquido dele é rosinha, assim, ó, que vocês estão vendo. É da marca Hidramais, tá, gente? Essa marca Hidramais é maravilhosa, ó. Hidramais, tá? É o rosa mosqueta. Eu comprei e eu paguei R$10,90. Gente, é o tipo do óleo maravilhoso. Que essa marca é uma marca antiga, tá, gente? Essa marca é muito boa. Então, eu vou testar ele. Quando eu vi rosa mosqueta, eu já me interessei. Deixa eu chegar bem pertinho. Olha, o líquido rosinha. Muito... Vai ser muito bom. Eu vou testar e venho falar pra vocês, tá, gente? Peguei também, meus amores, da Dabelly. Óleo mágico blend de óleos, tá, gente? Tinha outros tipos, né? Mas esse Dabelly, eu já ouvi falar desse óleo da Dabelly, que é muito bom pro cabelo. E eu vou testar. Paguei R$19,35, ó. Ó. Deixa eu deixar bem pertinho, ó. Óleo mágico. Esse é um blend de óleos, tá? Da Dabelly. E foi R$19,35. Então, eu vou testar. Ele vem 40 ml, ó. E vem assim. E aí, depois eu falo pra vocês. Se eu gostei, como é que foi. Geralmente, eu posso te falar no vídeo de acabados. Mas... A gente vai conversando aí, né, gente? Então, vamos lá. Na perfumaria, eu peguei esse Novex Carga de Potássio. Novex Carga de Potássio, que é de banana, né, gente? Banana Verde. Vocês estão vendo ali, ó. Ó. E eu vou testar. Eu nunca testei. Tinha outras. Tinha de pitaia. Tinha outras versões da... Dessa da Novex. Mas eu vou testar uma por uma, tá, gente? Não adianta eu comprar todas e ficar tudo aí. Então, eu vou testar. Peguei essa aqui. Que eu vou testar. Ela vem assim, ó. Ó. Novex. Vem na bisnaguinha verde, tá? Então, chama Carga de Potássio. E aí, eu venho falar pra vocês se eu gostei. Como que se comportou no meu cabelo. Tá bom, meus amores? Mas eu quero usar assim, tá? Então, essa foi Novex95, ó. Carga de Potássio. Banana Verde. Tá, gente? E peguei a nossa famosa queratina. Carga de queratina. Já usei tantos desses daqui, gente. Que, olha, já perdi a conta de quantos desse aqui eu já usei, tá? Vocês já viram aí no Produtos Acabados. Vocês já viram muitos que eu já apresentei. Então, eu comprei a Carga de Queratina. Porque eu gosto muito da Novex, né, gente? Ó. A queridinha aí, né? Que todo mundo gosta. Baratex. Faz muito bem pro cabelo, né? Então, peguei. Eu vou tá usando, né? Ó. Queratina. E ela foi também o mesmo valor, tá, gente? Ó. Nove e noventa e cinco. Ok? Dez reais, né, gente? Dez reais, tá bom? E vamos continuar. Aí tem umas misturemas. A doida comprou esmalte pra passar nos pés, tá, gente? É mais nos pés. É o Le Rose. Le Rose. É essa cor mesmo que vocês estão vendo. Ela tá bem fiel. Ela é um off-white, assim, mais ou menos, ó. É um nude bem lindo, tá, gente? Eu gosto muito dessa cor passar nos pés, gente. Então, eu peguei ele da Impala. Peguei esse que eu adorei. As cores falam. Olha que coisa linda, gente. Olha que cor linda. As cores falam. Eu acho que eu vou passar esse aqui pra ver como é que fica. As cores falam, tá? É o nome do esmalte. Esse rosa lindo. E eu peguei esse aqui porque eu já usei, acho que uns três dele. Gostei muito da cor. E eu tava sentindo falta dele. Que é o Figo. Ele é esse vinho, assim, ó. É um vinho, tá, gente? Ó. É um vinho. Não sei se dá pra vocês verem, mas é um vinho bem escuro, tá? Chama Figo. Lindo, gente. Lindo essa cor. Da Impala. Gostam de maus da Impala. E vamos continuar. Nos angores. Na perfumaria também eu peguei esse pincel. Precisão para olho. Olhos. Esse aqui pra fazer aqueles detalhes. Esfumar uma sombra embaixo do olho. Passar um pretinho no cantinho do olho, né, gente? Então, é R$5,55 da marca Macrylan. A gente adora, né, gente? Falou em Macrylan, a gente lembra já em pincéis, de tudo quanto é jeito, né? Muito bom. E continuando. Aí eu peguei as ampolas que eu estava em falta, tá, gente? Ó. Eu peguei quatro dessa daqui. Ó. Quatro. Que é a C.M. de Lino. Que eu gosto de passar quando eu vou pintar o cabelo. Diluir na tinta, tá, gente? Da Skaf, né, ó. Skaf é a marca boa. Não gosto dessa embalagem que tem que quebrar. Depois você não usa tudo. Fica difícil. Mas tá valendo, né, gente? A marca é boa, né? Skaf, sem medir no. Peguei duas de Alecrim. Pra antiqueda, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As duas de Alecrim. Verdinha. Essa é a Alecrim, tá? Achei interessante a proposta. E peguei duas de doze em um. Complexo de aminoácidos, tá? Peguei duas, ó. Doze em um, tá, gente? Muito bom também pra colocar na máscara. Fazer uma... Potencializar uma máscara mais forte, né? E bora lá, meus amores. Aí no mercado... Tem mercado. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Esse daqui foi no atacadão. Eu peguei esse Francis. Gente, esse Francis. Que eu falar desse Francis. Esse Francis é da vovó, bisavó também. É um cheiro. Nossa, ele é um floralzão atalcado. Eu vou dar minha opinião sobre ele. Eu amo ele. Eu sou apaixonada pelo Francis. Gente, na minha época... Eu tenho 57 anos. Na minha época, quando eu era adolescente, a gente ganhava um sabonete Francis, Francis era a coisa mais chique do mundo. Quem vai concordar comigo aí? Que a gente recebia aquela caixinha, que ela vem em volta daquele celofane, aquele papelzinho que vem embrulhado o sabonete. E eu gostava muito do laranja e do branco. Que é esse aqui, ó. Que é rosa de Versailles. É esse aqui. Eu acho que é assim que fala. Versailles. Eu acho que é isso, tá? E ele é um floral bem branco. Ele é bem forte. É um desodorante que eu não passo perfume. Eu só passo desodorante. Se vocês têm uma ideia. Eu só passo o desodorante. Só que ele é um floralzão. Quem usa o Francis branco, vai saber que eu tô falando, tá, gente? Ele é um floral. Eu só uso ele. Pode usar um perfume. Cada um usa o que quer. Mas eu não gosto, tá? Eu só uso ele. Pra mim, ele já é perfume, tá, gente? Então, comprei o rosa de Versailles, porque eu sou apaixonada. Esse cheiro, gente, é voltar na época, é voltar no tempo. E ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Olha esse frasco, meninas. Olha que coisa mais linda. Então, comprei o Francis. Comprei esse Francis Hidrata Rosa Chá. Esse aqui já é mais tranquilo. Esse aqui você pode usar, sim, com um perfuminho que mais ou menos combine. E ele é mais suave, tá? Ele é suave. Então, esse aqui é pra quem não gosta de muito cheiro, que o cheiro, né, com a fragrância muito intensa, né? Então, eu peguei esse aqui também, que é o Rosa Chá, tá? Da marca Francis. E peguei pro meu filho esse herbíssimo. Esse herbíssimo, deixa eu ver o que ele é. Ele é bactérias, antimanchas. É o Blue Ice, ó. Esse aqui é o herbíssimo Blue Ice. Muito bom, fresquinho, tá, gente? Aqui já tá falando Blue Ice. Então, quer dizer, ele já é geladinho, tá? Ele é refrescante. É pra dar refrescância. Fresco, tá bom? Peguei pro meu filho. E lá também, na Atacadão, tá, gente? Peguei duas escovas de Oral B, ó. Oral B, tá? Gosto muito dessa marca, ó. Elas são assim. Peguei pra mim, peguei pra o pessoal aqui também, tá, gente? Muito boa, né? No Atacadão também, meus amores, eu dei pras minhas noras, eu dei também essa escova. E eu comprei da Avon da Moda em Casa. Aí, eu estava lá no Atacadão e eu vi a mesma escova que na Avon Moda em Casa também tem. A minha é da Avon Moda em Casa. Aí, eu peguei mais uma, que é Cabelos Molhados Desembaraça. Maravilhosa essa escova, gente. Maravilhosa. Fica a dica aí. Quem gostou da proposta, lá no Atacadão tem, tá bom? Olha, ela é maravilhosa, meninas. Olha, ela é muito, muito boa mesmo pra desembaraçar o cabelo. Quem tem o cabelo mais difícil de desembaraçar, tal, ela é perfeita, tá? Eu uso muito a minha. Comprei o Repetel. E aí, tinha que derrubar, né? Se não era aí, né, gente? E no mercado, que eu peguei esse Palmolive aqui, gente. Pensa num Palmolive, cheiro de baleiro. É, cheiro daquela balinha de... Ai, gente, cheiro de bala de morango, bala de cereja. Esse aqui é frambuesa. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ele é frambuesa e turmalina, gente. Ele é adocicado. Ele tem um cheiro docinho. Pra quem não gosta do cheiro docinho, azedinho, sabe? Aquelas frutas vermelhas que você abre, assim, uma compota. E tem aquele cheiro, assim, azedinho, mais docinho. Com fundo azedinho. Ele é maravilhoso. Ai, gente, quando eu cheirei, eu falei, não, eu tenho que levar. Porque eu amei, gente. A proposta. Eu gosto, tá? Então, Palmolive, framboesa. Deixa eu ver aqui se eu tô doida. Frambuesa e turmalina, tá, gente? Adorei a proposta. Vou testar, depois falo pra vocês. E peguei no mercado também. Essa prisilinha, tá, gente? Ela é muito bonitinha. Ela é cheia de pérola. Olha, uma gracinha, né, gente? Muito bonitinha. Gostei pra fazer, prender o cabelo, né? E peguei isso aqui que sobe que nem água, né, gente? Esses lastiquinhos, assim, lisos, assim. É pra fazer um rabo, né, ó. Pra prender o cabelo, né, gente? Aqueles lastiquinhos que não tem nada. Muito bom. Não quebra o cabelo, né, gente? Muito bom. Peguei também na... Eu acho que foi... Eu não sei se foi na farmácia ou foi na farmácia, se não me engano. Peguei dois Vita com C, tá, gente? Esse aqui, ó. Vita com C, com zinco. É, tem zinco, tá, meus amores? Vita com C. Peguei dois, tá? Que eu tome todos os dias, tá bom? E peguei esse... Ele veio da Natura. A única coisa que é o Cronos. Eu vou tirar daqui, tá? Pra finalizar, tá, meus amores? Ó. É o Cronos. Serum Redutor de Rugas. Serum Redutor de Rugas. Tá, gente? Muito bom, né? Eu tô investindo bastante com esse negócio da... Pra área dos olhos, tá, gente? Ele é vidro, ó. É vidro, tá? Ele é assim, mas uma gotinha, né, gente? Isso aqui é uma gotinha. Deixa eu ver como que ele é. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ele é amarelinho assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês verem, ó. Tá vendo aí? Ó, ele é amarelinho. E é uma gotinha só, né, gente? Isso aqui vai durar horrores. Vai durar horrores. Eu não sei se tava por 80 e alguma coisa. Acho que era por 87, alguma coisa que eu paguei nele, tá? Se não me engano, tá, gente? Então, meus amores, foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, tá bom? Saudades de vocês. E a gente vai se vendo aí, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, se cuidem. E a gente vai se vendo, tá? Beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.